Você sabia que a cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, é um dos super alimentos mais potentes para a saúde? Esse ingrediente tão comum na culinária tem sido estudado por seus incríveis benefícios. E hoje eu vou compartilhar com você cinco motivos pelos quais você deveria incluí-la na sua rotina. Aqui é a Aline, eu sou farmacêutica e eu sempre trago dicas para melhorar a sua saúde e bem-estar. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O primeiro benefício da cúrcuma é o seu poder anti-inflamatório. A curcumina, seu principal composto ativo, ajuda a combater inflamações crônicas no corpo, que podem levar a doenças como artrite, artrose, gota e até mesmo doenças cardíacas. Então se você sofre com dores crônicas, a cúrcuma pode te ajudar muito. O segundo benefício é o seu efeito antioxidante. A curcumina é um antioxidante poderoso que protege as células contra os danos causados pelos radicais livres. Ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e doenças degenerativas. O terceiro benefício é a sua capacidade de melhorar a saúde do cérebro. A cúrcuma pode aumentar os níveis de BDNF, uma proteína essencial para o crescimento de novos neurônios, o que pode ajudar a prevenir doenças como Alzheimer. O quarto benefício é que ela pode melhorar a digestão. A cúrcuma estimula a produção de bile, o que ajuda na digestão de gorduras e no alívio de sintomas como inchaço e indigestão. E o quinto benefício é a sua ação no fortalecimento do sistema imunológico. A cúrcuma tem propriedades antimicrobianas e pode ajudar a proteger o corpo contra infecções e doenças. Muitas pessoas perguntam se a cúrcuma faz mal para os rins ou para o fígado. De maneira geral, a cúrcuma é segura para a maioria das pessoas e pode ser até benéfica para o fígado, porque ajuda a reduzir a inflamação e promover a desintoxicação. Porém, em doses excessivas ou para quem já tem problemas renais ou hepáticos graves, o consumo exagerado de cúrcuma deve ser evitado. Outra dúvida muito comum é se a cúrcuma e o açafrão são a mesma coisa. Sim, cúrcuma e açafrão da terra são nomes diferentes para o mesmo ingrediente, que é obtido a partir da raiz da planta cúrcuma longa. Porém, o açafrão, que muitos conhecem como uma especiaria cara, é na verdade outra planta, conhecida como o açafrão verdadeiro, que vem de uma flor. A parte mais usada da cúrcuma é o pó da sua raiz, para temperar preparações com sopas, carnes e legumes. Além disso, as suas folhas podem ainda ser usadas na preparação de alguns chás. Mas se você quer garantir todos os benefícios da cúrcuma de forma prática e eficaz, a melhor opção é consumi-la em cápsulas, porque tem uma melhor absorção pelo corpo e assim você aproveita todos os benefícios da cúrcuma de forma mais eficiente, principalmente se você sofre muito com dores. Eu vou deixar na descrição do vídeo a cúrcuma que eu uso e com o cupom ALINIHELPFARMA você pode comprar com desconto. Clica lá para saber mais. A sugestão de uso é de uma cápsula ao dia após as refeições, porque os cúrcuminóides são melhor absorvidos com refeições que contêm maior teor de gordura, como almoço ou jantar. Agora me conte nos comentários, você já sabia desses benefícios da cúrcuma? Vai começar a consumir? Deixe seu like para receber mais vídeos assim. Muito obrigada por assistir até aqui, espero ter ajudado e até a próxima!